Bom dia a todos, estamos iniciando a gravação da reunião, da sessão do dia 4 de agosto de 2020, da segunda turma, segunda câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estamos presentes todos os conselheiros titulares, doutor Mário Hermes, doutor Martim Gesso, doutor Ricardo Chavegata, doutora Ludmilla, doutor Caio, doutor Leonan, doutor Juliano e este presidente Rony, e vamos começar, ontem tínhamos iniciado o julgamento, havia sido, temos um bloco de processos do mesmo, quatro processos do mesmo interessado, calar a corretora de seguros, por uma questão de organização de pauta, haviam sido, ao invés de terem sido colocados todos os processos no primeiro dia, ficaram dois no primeiro dia e dois no último dia, esses dois no último dia antecipamos, porque se tratava de processos principais, são a temática de contribuição supervivenciária, então eles precisavam ser julgados antes, enfim, isso já foi registrado na gravação anterior, de ontem, de qualquer maneira a gente iniciou o julgamento dos 153, só que o processo saiu com vistas para o conselheiro Mário, né, a relatoria do doutor Leonan, beleza, para o doutor Mário. Então agora, nessa sentada, vamos julgar os 153 termos que esperamos, na sequência julgar os 154, e o item 6 e 7, que tratam de obrigações acessórias relacionadas com as obrigações principais que estão nos processos que foram contra os 153 e 154 da pauta. Então eu passo a palavra para o doutor Leonan, rapidamente fazer só um resumo que foi, do processo, sem ler mesmo, resumo verbal aí, da situação, e da questão do ponto, que seja a vista do doutor Mário, e aí depois o Leonan passa a palavra já direto para o doutor Mário fazer as considerações. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado, presidente. Eu vou ser bem sucinto, presidente, ficou bem registrado o relatório ontem, o meu encaminhamento. No caso aqui, o contribuinte, num processo 153, que é de patronal, e 154, que é de segurados, e tem o mesmo encaminhamento, ele alega a decadência, ele alega a decadência, e o período é janeiro de 2003 a fevereiro de 2005, janeiro de 2003 a fevereiro de 2005, ele foi notificado em outubro de 2008, 17 de outubro de 2008, ele alega a decadência, ele foi autuado sobre rúbricas, rúbricas de um vale, uma espécie de vale que ele pagava aos empregados e contribuintes individuais, e foi autuado nessa rúbrica, e alega que teria pago as contribuições com relação às outras rúbricas. Porém, ele não junta nem uma GPS comprobatória desses pagamentos, e eu estava encaminhando, aplicando a súmula 99, dizendo que com pagamento parcial antecipado, se aplicaria o artigo 150, parágrafo 4º. Por que eu fiz esse encaminhamento se não tinha GPS? Eu sustentei que havia certificações da auditoria, da fiscalização, com relação à manade, apresentada pelo contribuinte, apesar desses mandados não estarem no processo, páginas 257 e 268. Há também no processo uma lista de rúbricas de folha de pagamento, que prova não a inclusão da rúbrica a prêmios, mas, embora ateste em várias outras rúbricas inclusas naquele período, e, de certo, eu pressupus que estavam pagas, conforme listas integras para fiscalização, inclusive com uma atestadinha da fiscalização, dizendo que é válida essas rúbricas, é a página 267 a 272. Ele também teria juntado guias de FGTS, que ele apresenta, que foi de 1415 a 1467, que o FGTS realmente não é recolhimento tributário, o FGTS não é recolhimento tributário para atestar um pagamento antecipado, mas ele juntou essas guias mais para pressupor que atestar que ele tinha juntado a GFIP a tempo e modo, que a fiscalização disse que não teve GFIP, e ele disse que teve GFIP. O que não teve foi declaração em GFIP dessa rúbrica de Vale. Enfim, eu também tinha alegado, eu também atestei no encaminhamento, que tinham livros da contabilidade juntados, livros de área e razão, além do manado com relação à tela do SPED, e eu até citei as páginas desses livros, folhas 217, 251 e 537, 699. Nesse ponto, eu vou até retificar o voto, nesse ponto, e na verdade eu até vou mudar o encaminhamento. Esses livros de contabilidade, eles na verdade são livros de retificação, fazendo lançamento, fazendo lançamento de retificação, incluindo essas rúbricas. Então, não atestam pagamentos anteriores, ele não juntou toda a contabilidade, ele juntou apenas uma parte de livros razão e diário, que retificam exatamente a rúbrica que não foi lançada, eles simplesmente lançam de acordo com o auto de infração. Esse debate vai estar um pouco no processo número, item 6 da pauta, que é CFL 34, que é exatamente essa irregularidade na contabilidade, e lá eu vou ler esse voto especificamente. Eu acho que o Ricardo caiu, voltou. Então, o encaminhamento aqui, considerando que essa contabilidade, eu me equivoquei no primeiro momento de análise, essa contabilidade não atesta pagamentos, eu acho aqui que realmente não está comprovado, pela ausência da GFIP, pela ausência da contabilidade do período pré-teto, que houve pagamento antecipado. Por outro lado, você também não tem uma prova cabal de que não houve pagamento. Pelo contrário, há uma afirmação da fiscalização de que recebeu uma análise, há um ateste da fiscalização de que recebeu uma lista de rúbricas da folha de pagamentos do período, onde tem várias rúbricas e só não tem a rúbrica lá do vale, do prêmio, era um vale-prêmio. Então, eu também acho um pouco assodado a gente simplesmente negar provimento. Eu iria um pouco na linha do que o Caio adiantou, eu não sei também se ele vai manter, considerando que eu estou tirando aqui a observação da contabilidade, de uma diligência. E aí, a diligência seria em três processos, no 153, no 154 e no 7, que é CFL 68, que tem a ver com essa decadência. Agora, o processo 6, que é só questão da contabilidade... Só um segundo, Leonardo, você chegou... Porque o modelo que você... Está na pasta, ainda está com o teu encaminhamento antigo. Você chegou a colar com o novo... Você chegou a formular uma resolução? Não, não. Cheguei a formular, não. Tá. Cheguei a formular, não. Aqui, não... Tudo bem. Não, cheguei a formular, não. Eu só grifei em vermelho a parte que eu excluiria do voto e aí eu transformaria isso só na diligência. Do jeito que está aqui, eu transformaria em diligência. Ok. E falando dessa parte da... Que está na folha 8, página 8, tem um parágrafo que eu falo da contabilidade, eu deletaria essa parte aí. Eu nem deletaria, eu faria a observação de que, na verdade, é uma contabilidade posterior, tentando rectificar a contabilidade anterior para incluir essa questão da rúbrica. Mas aí eu acho interessante, feito essas observações, eu acho interessante também dar a palavra ao conselheiro Mário para fazer todos os seus apontamentos. Ok. Mas então, só para resumir, então a sua proposta para 153, 154 e o número 6, se eu não me engano, né? E o número 7. Número 7. 153, 154 e 7. Seria a conversão de julgamento em diligência para verificar... Aí você vai especificar... Se houve pagamento antecipado, considerando que foi juntado o manado, mas a fiscalização não recebeu, mas não colocou nesse processo. Mas o dispositivo como ficaria, né? Seria realmente para verificar... Verificar o pagamento antecipado, bem simples, bem curto. Passo a palavra para o doutor Mário, por favor. Bom dia novamente para todos. Obrigado, presidente. Eu acho que... Examinando os autos, eu entendo que a gente teria capacidade de votar contrário ao pleito do contribuinte. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais aqui os motivos que me levaram a isso. Já na impugnação, ele alega que havia pagamentos. E aí, na hora que ele entra com o recurso, ele volta a fazer essas alegações e ele reitera... Ele conhece bem a situação que está sendo colocada para ele. Eu vou pedir licença para ler um pedaço do recurso aqui. Na página 1391, ele fala... No caso interno, o contribuinte à época efetuou o pagamento antecipado das contribuições sociais que eram devidas. Hipóteses típicas do lançamento por homologação. Comprovantes em anexo. Utilizando na apuração a base de cálculo declarada à época, que entendia ser a correta. Nesse mesmo sentido, houve a apresentação mensal da GFIP prestando as informações sobre as contribuições sociais devidas. Novamente, esta era a contribuição que entendia a empresa ser a correta. Destaque que não há como gerar uma guia de pagamento de GFIP. Deve ser que haja a prévia transmissão da GFIP. Entretanto, notas que o recolhimento foi insuficiente, pois não incluiu na base de cálculo os valores que eram cobrados pelo procedimento de cálculo. Consequentemente, a GFIP mostrou-se incompleta, mas não inexistente. Então, aqui, deixa claro que ele tinha consciência do que estava sendo cobrado dele. E ele ainda diz, nesse trecho, que ele fala comprovantes em anexo. Quando a gente vai buscar esses comprovantes, que ele apresenta no recurso, ele apresenta as guias de pagamento do fundo de garantia, e não da GPS. Além disso, se a gente verificar esses comprovantes, elas foram pagas depois da ação fiscal. Então, ele procurou corrigir o erro, mas o pagamento que ele faz aqui, nós vamos ver nas páginas seguintes, deixa eu pegar aqui o número dos comprovantes. Acho que lá no 1460, mais ou menos, tem essas guias. É, é a partir de 14 alguma coisa. Então, eu estou com a 1460 aberta. Vê-se claramente, o lançamento foi em que data? Foi no 17 de 10 de 2008. O comprovante de pagamento que ele apresenta da GPS, da GPS, desculpa, do fundo de garantia, é do dia 17 de 11 de 2008. Ou seja, na época da fiscalização, não havia esses pagamentos. Esse manage que foi alegado da página 257, olha a data dele também, é da época da fiscalização. você vê aqui, é a data da, onde é que está aqui? Data e hora, 4 de 9 de 2008, que é a data onde está a relação dos arquivos. Outros detalhes que eu observei aqui na contabilidade, ele não apresenta em momento algum qualquer registro de pagamento do GPS. Todas as, eu vou te falar as páginas aqui, 5,8, no razão analítico dele, páginas foram 5,8,3 e seguintes, ele sempre mostra a provisão para o INSS. Da mesma forma, mais na frente, 5,3,9, até quase 6,5,3, também, no diário, é sempre lançado, ele só anexou as folhas dos dias, do último dia, oito de cada mês, do último dia, na verdade, nem dia oito, do último dia de cada mês, com provisão de INSS, provisão de INSS. não há um lançamento sequer de pagamento de INSS. Então, ele tinha consciência de todos os assuntos, do que estava sendo alegado, eu mostrei esse destaque no recurso que ele apresentou, ele traz documentos que ele alega que aconteceram, mas que ele fez tudo isso sob a ação fiscal e a maioria depois do encerramento da ação fiscal. Então, eu estou convencido de que, apesar dele afirmar, as dias que ele anexou, se ele quisesse anexar, ele teria que ter anexado a guia de GPS. E ele vai anexar a guia de pagamento de fundo de garantia e que foi pago depois da ação fiscal. Então, eu encaminharia pelo indeferimento do recurso. Ok, Mário, entendo o seu posicionamento, eu ainda acho que a gente está trabalhando tanto na hipótese inicial do Leonardo de ontem, quanto na sua, em cima de inferências que podem ser superadas com uma diligência dando segurança jurídica para o julgamento. E tenta ter o raciocínio. Ah, ele podia ter apresentado, apresentou, então, em tese, ele não tem. Não tem aquele pagamento. Mas a gente está ainda fazendo conjunturas aí. Eu acho que isso pode ser sanado perfeitamente de inteligência. Manda lá, eles veem se tem pagamento no cliente. A gente está trabalhando sempre em cima de probabilidade de uma coisa que pode ser comprovada. É uma coisa em cima de probabilidade em situações que a gente não tem um juízo de valor correto sobre a situação. é perfeito. A gente vai ter que julgar, temos que decidir. Agora, dentro de uma situação que tem como chegar, existe ou não existe, a gente ficar julgando com base em probabilidades do que ele poderia ter feito ou deixar de ter feito, eu acho que a gente não é a melhor contra, não me parece a melhor solução. De maneira, passo de volta aqui ao Leonan. Ele pediu a palavra. Por favor, Leonan. Eu queria basicamente o que o senhor apresentou agora, falou, até no meu reposicionamento que eu já disse que vou encaminhar para uma diligência. E na folha 269, se vocês observarem, e a folha 269, inclusive, tem uma testa aqui, confere com a original da, tem o nome aqui, Denise, alguma coisa, Moraes, adutor fiscal. Tem uma lista de tudo que teria sido aspas pago na época, início, 2003, 2003, barra 1, 2006, barra 12, salário normal, diferença de salário, férias, abono pecuniado de férias, um terço de férias, um adicional de um terço de férias, abono, salário família, diferença de férias, teria uma lista de situações, e aqui só não teria a tal da rúbrica do prêmio, do vale-prêmio. Então, eu acho que realmente, ao meu ver, eu acho que a diligência, eu acho que seria uma medida mais razoável para realmente não ficar nesses dois extremos, nem para um lado, nem para o outro. A diligência, realmente, para sanar essas dúvidas, e aí se julga com segurança. Se vem uma resposta dizendo que não teve pagamento, nega provimento, se teve, dá provimento, mas com a afirmação correta, de acordo com a análise do sistema. Ok. Acho que está tudo posto aí, né? Vamos, tá, vamos cerrar até mais depois, porque a questão é pontual e a gente, vamos para a votação, tem a carga de trabalho grande aqui. Mas, uma última coisa. Obrigado. É só, qual que seria o encaminhamento, então? Eu gostaria, o dispositivo seria, o dispositivo, não tem dúvida. Só um motivo, eu queria que talvez tivesse o cuidado de verificar, não simplesmente se houve pagamento. A época desse pagamento, que me parece que esses pagamentos foram posteriores. Se foi a época. Então, o considerador não tem esse cuidado. Eu concordo com o encaminhamento de gestão, mas para a gente ter esse cuidado de saber o momento do pagamento. Ok? Obrigado. Ok. O dispositivo seria, então, aferir, se houve o pagamento antecipado, anterior à iniciação fiscal. Ok. É aquela coisa, resolve o mesmo colegiado, baixar o processo com a unidade de origem, para que ela verifique que se houve pagamento antecipado, antecipado, relativas competências, objetos, lançamento. Aí, depois a gente ajusta, faz ajuste fino, o Leona fica encarregado, me manda por e-mail, tá? Eu mando. Tá. Vale dizer, essa orientação, evidentemente, esse me manda por e-mail, só para eu botar aqui, não é nada. Então, a votação, vamos julgar, seria mesmo dispositivo por 153, 154, e o 68, se conhecendo o CFL 68, é obrigada. E as mesmas situações de fato têm que ser esclarecidas também, né? Isso. Doutor Mário, como vota? Vou acompanhar o redator, presidente. Partindo. Doutor Vênia, eu costumo não marchar em diligência para verificar e com pagamento antecipado, acho que isso é um ônus do contribuinte, essa prova, né? Mas, no caso concreto, assim, eu acho que o contribuinte fez uma prova precária, mas que já dá indícios de que a GFIP foi, na verdade, distribuída, foi protocolada, que tem, e esse é um documento que a própria Exª Federal tem nos seus sistemas, então, se tivesse juntado nenhuma prova, eu não concordaria com a diligência, mas por ter juntado o FGTS, teria que ser transmitido por meio da GFIP, eu acho que há indícios de que ele tem o direito, só não provou 100%, e sim, só 10%. Então, em razão disso, eu vou acompanhar a diligência, mas não é uma exceção assim ao caso, na minha opinião. Ok. Eu adiro as colocações que o Martim fez, porque, de fato, não é ônus do contribuinte, mas, dadas as peculiaridades desse caso, eu também acompanho pela diligência. Ok, Juliano, Caio? Faço as palavras do Martim as minhas e concordo com a diligência na resolução. Eu coloquei o Caio também, o Juliano está adotado, eu, Caio, acompanha também? Acompanho a diligência. Acompanho aqui, trocou os quadradinhos, agora estou meio perdido. Fala questão de ordem. Então, eu também vou acompanhar. Fala questão de ordem. Então, oi? O áudio está bem cortado para mim. Será que alguém não está com a imagem ainda em alta resolução? Eu praticamente não ouvi o Martim falando. Só ouvi lances. Eu ouvi perfeitamente. Alguém teve... Eu ouvi também. Eu ouvi bem. Ok. Eu também estou ouvindo bem. Mas o Caio fez uma observação para verificar se ninguém está com a qualidade da imagem muito boa. se todos puderem verificar se está indo. E retornado a baixa qualidade. Ok. Então, ficou um 5.3, um 5.4 e o número 7 ficaram com a resolução de diligência para verificar a essência de pagamentos. Aí, anteriormente ao lançamento dos fatos geradores envolvidos no lançamento. E aí, passamos então para o número 6. Também com o Leonão, a quem já passa a palavra. Que também era um processo lembrando de ontem de manhã que ficou com vistas dentro desse bloco para o doutor Mário. Mas aí foi mais em função dele ser um... estar relacionado com a vista formal. O Leonão, por favor, então, o número 6. O 6, como o caso está bem posto, eu faço uma proposta da rede direta ao voto. que tem a ver exatamente com o que o Mário observou dessa contabilidade ser um pouco posterior. Essa contabilidade tentando retificar essa parte da autuação, do lançamento do... Eu tenho autorização, presidente? Para ir direto ao voto? Admissibilidade. O recurso atende a todos os expressos e o posto de admissibilidade por conseguir reconhecer o recurso voluntário. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. É a página 4 da minuta, ordem 3, item 6. Está lá na pasta desde ontem. Eu não mexi em nada. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Como informado em linhas pretélicas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e se refere à aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória que o recorrente alega ter sido cumprida posteriormente, de modo a pleitear a relevação da multa até o do parágrafo 1º do artigo 291 do decreto 3048, vigente à época dos fatos e ao momento do sustentado atendimento da correção da obrigação acessória. No recurso voluntário, o sujeito passivo postula a remissão da multa por ter efetuado em sua ótica a correção da obrigação acessória, anexando os livros diário e razão da pessoa jurídica do período de autuação 2003, 2004 e 2005 retificados, nos quais teriam sido incluídas as informações dos valores apurados nas autuações referentes ao lançamento da obrigação principal desses tais prêmios, vale prêmio aí. Invoca o artigo 291 do decreto 3048, sustenta em paralelo não estar obrigada a escrituração do livro diário e razão, considerando que é pessoa jurídica do regime de tributação do lucro presumido e cita a legislação concernente ao imposto de renda, de modo que estaria dispensada da escrituração contábil nos livros diários e razão. Advoga aqui que tem seus atos sociais arquivados em cartório de registro de pessoas jurídicas e não na junta comercial, por força do seu ato constitutivo e natureza social, sendo por cor seguinte seus livros sociais registrados em cartório de registro de pessoas jurídicas e não na junta comercial, de forma que não lhe era aplicável a instrução normativa 107-2008 do Departamento Nacional do Comércio, DNRC, vigente naquela época e citado pela DRJ como razão de decidir. Por último, argumento é que pelo princípio da competência, a resolução CFC número 750 de 93, princípios fundamentais de contabilidade, também vigente naquela época, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem sempre e simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento, de modo que a devida retificação dos lançamentos contábeis requerida foi acertada e cumprida a obrigação que lhe cabia, devendo ser aplicada a relevação nos termos do parágrafo primeiro do 291. Invoque em suma que ocorreu a correção da falta e que não pode haver excesso de formalismo na interpretação pertinente ao atendimento da obrigação acessória corrigida, até porque não está sujeito ao registro da junta comercial, tampouco a escrituração nos livros de área e razão, por ser do lucro presumido e considerando seu tipo social. Pois bem, passo a analisar. Inicialmente, observe que o procedimento fiscal foi iniciado em 20 de outubro de 2008, folhas 12 a 16, sendo o contribuinte notificado em 17 de outubro de 2008, folha 20, por ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias no período de 1 de 2003 a 2 de 2005, sendo que na impugnação apresentou cópias parciais dos livros de área e razão dos anos de 2003, 2004 e 2005, autenticados registrados no curso da ação fiscal em 1 de 9 de 2008, folhas 88 a 98, isto é, após iniciar o procedimento fiscal, com aparente retificação das contas contábeis que apontavam a natureza não remuneratória, não integrando a base de cálculo das contribuições sociais devido a Seguridade Social, para pagamentos que detinham a natureza remuneratória, de modo que, ao menos em tese, estornou os lançamentos inadequados destas contas, que não espelhavam a natureza de conta, sujeita à tributação em contrapartida de lançamentos em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, que passaram a apontar, ao menos em tese, os fatos geradores das contribuições sociais dos tais prêmios. Adicionalmente, observe que os lançamentos dos livros de 2003, 2004 e 2005 têm a anotação de para atender a autoinfração, entre aspas, folha 100 e 124. A primeira instância não acolheu a relevação da multa, considerando que a retificação deveria se dar no exercício social de 2008, isto é, no exercício da retificação ajuste. Enquanto isso, o contribuinte, ao que consta no caderno processual, folhas 88 e 124, reabriu a contabilidade e fez o lançamento contábil extemporâneo de ajuste e retificações nos exercícios de referência própria 2003, 2004 e 2005, retificando os livros razão e diário, que, por corolário lógico, já estavam com o exercício social encerrado, inclusive até ou dos recibos da RDIPJ 2004, 2005 e 2006 para os anos em referência 2003, 2004 e 2005, folha 81 e 86. Veja-se, inclusive, que os lançamentos de retificação apresentados estão em páginas dos livros razão e diário de 2003, 2004 e 2005 e fazem referência ao alto de infração, que sequer existia em datas dos referidos anos, já que foi lavrado em 2008, folha 88 a 124. O alto de infração não existia em 2003, 2004 e 2005. A data de abertura e de encerramento dos livros são no início e no encerramento desses respectivos anos, vida e folhas 88 a 98. em síntese, a DRJ pontuou que a retificação de lançamento foi feito com erro em livro já autenticado pela ajuda comercial deveria ser efetuado nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência, observada as novas brasileiras de contabilidade e a norma do DNRC, Instrução Normativa 107 de 2008, normas extras em vigência contemporânea ao momento da retificação. O contribuinte argumenta que não está obrigado ao livro diário e razão, apesar de neles apresentar a retificação, vez que a contribuinte do lucro presumido e, do outro lado, não estaria submetida ao registro na junta comercial, posto que ser sociedade submetida ao registro encartado de registro de pessoas jurídicas pelo seu tipo social, não se sujeitando à norma do DNRC, Instrução Normativa 107 de 2008, em que, pese alegar não estar submetida ao registro na junta comercial, tal circunstância, em minha ótica, não desmerece a lógica de que, uma vez encerrado o exercício social, ainda que não tivesse ocorrido o registro ou autenticação dos livros diários e razão, não é razoável concordar com a reabertura da escrituração em momento futuro, para retificar lançamentos com data retroativa, como se estivesse no passado, especialmente quando se está em momento subsequente, inclusive para que se preserve a rigidez e cronologia da escrituração. Veja-se, e nessa ocasião repito, que os lançamentos contábeis temporâneos de ajuste e ratificação apresentados estão em páginas do livro de razão e diário de 2003, 2004 e 2005 e fazem referência ao autoinfração, que não existia ou sequer existia em datas dos referidos anos de 2003, 2004 e 2005, vez que o autoinfração é lavrado em 2008, folhas 88 a 124. Ademais, o princípio da competência invocado pelo recorrente com base na já revogada resolução CFC 750 de 93 e de toda sorte plenamente em voga, pressupõe, por exemplo, o registro da despesa no momento em que é ocorrida, mas também exige a simultaneidade da confrontação da partida dobrada do lançamento para demonstração de origem e aplicação e, na mesma medida, tem por pressuposto exigir o respeito à ordem cronológica da escrituração, como consequência da própria simultaneidade. Aliás, como todo princípio merece ponderação, não sendo absoluto, especialmente quando confrontado com o princípio da ordem cronológica da escrituração. De start, se na época própria não foi adequadamente reconhecida a despesa em corrida e os fatos geradores da tributação desrespeitando-se o princípio da competência, a retificação do erro com o uso do lançamento contábil extemporâneo deve respeitar a ordem cronológica da escrituração, de modo que o lançamento contábil extemporâneo, inclusive com o uso do lançamento de ajuste de exercícios anteriores, deve ser atual no exercício da constatação do erro para respeitar a cronologia da escrituração e o histórico dos lançamentos e o atendimento do princípio da competência se dará com a indicação do motivo do lançamento contábil extemporâneo de retificação, no qual se indicará a data e a localização do lançamento de origem objeto do ajuste. Dito isto, cabe ponderar outro sim que nas cópias dos livros A Razão e Diário de 2003, 2004 e 2005 o recorrente somente apresenta em grande parte lançamentos permutativos com ajustes e retificações de contas relacionadas à temática dos autos, mas deixa de apresentar o lançamento modificativo de ajuste de exercício anterior para retificar aquele resultado pretérito que resultou indevidamente aumentado pela redução da despesa. O lançamento modificativo não observado ausente implicaria alteração no patrimônio líquido PL da sociedade exatamente para o outro ajuste necessário de redução do resultado decorrente do não reconhecimento inicial da despesa incorrida com a tributação destinada à Seguridade Social despesa que faz surgir um passivo sem o correspondente ativo vez que se cuida de pagamento de tributo por incidência sobre folha o que de certo elevou o resultado daquele período passado ao não reconhecer a despesa de modo que ainda assim não houve integral adequação da escrituração pois manteve o excesso de resultado na escrituração lado outro o fato da DRJ invocar a instrução normativa 107 de 2008 que o recorrente diz não lhe ser aplicável não desmerece a principal conclusão da decisão de piso no sentido de que a retificação de lançamento contábil extemporâneo deve ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada sua ocorrência observada as novas brasileiras de contabilidade a lógica normativa é uníssima e certamente a mencionada Iene se abeberou na rátio do normativo contábil e este continua tangenciando ali no sentido de dar razão ao lançamento da autoridade fiscal e a correção da premissa maior das razões de decidido julgamento de piso aliás o código civil já vigente na época dos fatos dispõe do seu artigo 1183 que a escrituração será feita em idioma e em maior da corrente nacionais e em forma contábil por ordem cronológica de dia mês e ano sem intervalos em branco nem entrelinhas borrões azuis emendas ou transporte para as margens de mais a mais o decreto lei 486 de 69 que ao meu sentir também era aplicável a sociedade em geral incluindo a sociedade simples já dispunha sobre o registro ocorrer em ordem uniforme de escrituração sendo os erros cometidos corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo de estorno porém de certo que o lançamento contábil extemporâneo tem que se dar no momento do exercício em que é constatado aquele erro pois deve respeitar a ordem cronológica do registro e escrituração em continuidade considerando que o recorrente afirma não ser obrigado ao livro razão em diário primeiro importa asseverar que pela boa fé objetiva é proibitivo sustentar essa tese vez que usa os referidos livros para requerer a relevação da multa aplicando-lhe a máxima do venido quanto a facto proibição do comportamento contraditório segundo a dispensa de livro diário e razão para a empresa do regime de tributação do lucro presumido é válido da pena para os índices de legislação do imposto de renda não havendo verdadeira dispensa quando a obrigação de manter estes livros haja vista que a norma brasileira de contabilidade exige a escrituração como dever técnico do profissional contábil e no outro vértice o artigo 1180 do Código Civil exige o diário a obrigação também observada pelo decreto lei 487 69 o que se aplica à sociedade simples por não ser incompatível enquanto a legislação previdenciária ao seu turno a legislação previdenciária ao seu turno ao contrato da legislação do imposto de renda para o lucro presumido exige a escrituração contábil de forma obrigatória ou prever inclusive as multas para não escrituração em títulos próprios da contabilidade que é exatamente o caso dessa multa aqui CFL 34 acrescente que a norma brasileira de contabilidade NBC T 2.1 da escrituração contábil aprovada pela resolução CFC de 83 e suas alterações quando ainda vigente antes de ser revogada que aprovou a interpretação técnica geral ITG 2000 já rezava que a entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos escriturando em ordem cronológica de dia, mês e ano constituindo diária e razão livres de registros permanentes da entidade ou seja obrigatórias ainda é necessário pontuar que o recorrente vindica ser sociedade com arquivamento dos seus atos constitutivos em cartório de registro de pessoas jurídicas o que significa dizer que se cuida de sociedade simples entretanto sua 11ª alteração consolidação social páginas 6674 não traz referência de que seja uma sociedade simples S barra S sociedade simples S barra S apesar de não me parecer ser obrigatória a identificação da expressão simples nos atos de regência nos atos constitutivos mas de qualquer forma no cadastro do CNPJ da sociedade constante no sítio da internet da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil consta que ela se qualifica com código e descrição da natureza jurídica 206.2 sociedade empresária limitada o que é declarado pela própria sociedade não constante que se trate de 224 disto zero sociedade simples limitada apesar de ela dizer que a sociedade simples ela consta nos cadastros como sociedade empresária limitada mesmo assim seja empresária ou mera sociedade simples os livros diários e razão são obrigatórios conforme a Louros motivado motivadamente esclarecida nesta soada não se aplica a relevação da multa na forma do parágrafo primeiro do artigo 291 e aí é mais reiterativo presidente o pessoal vem aqui precisar mais ler a conclusão que provimenta o recurso do CFL 34 que ele lançou o prêmio que ele pagou na época posteriormente ele lançou isso em 2008 depois da autuação fiscal e ele lançou com data retroativa reabrindo páginas ele não abriu tudo a contabilidade ele reabriu páginas do livro diário razão de 2003 2004 2005 inclusive ele fez uma observação lá estou lançando isso estou retificando por causa do autoinfração o autoinfração é de 2008 então como é que ele faz feriu a cronologia então para mim não está relevada essa multa então para mim a gente pode julgar esse diferente dos outros três e é isso é como voto ok obrigado doutor foi muito detalhado e clara na exposição do relator se ninguém tiver dúvida a gente pode passar a votação doutor Mário obrigado presidente eu acho que o único ponto que poderia gerar alguma polêmica é essa alegação de que ele não estaria sujeito a estruturação contábil que foi extremamente brilhantemente defendida a necessidade pelos conselheiros há uma certa polêmica na minha opinião mas eu tenho a tese o seguinte mesmo que dispensado estivesse uma vez que ele optou por escriturar então ele deve obedecer as obras não pode fazer utilizar só o lado bom não, eu estou dispensado eu escrituro mas de acordo com a minha conveniência ou ele tem ou não tem mandabilidade uma vez tendo mandabilidade eu teria que estar seguindo todas as regras então é uma polêmica que eu veria mas eu acompanho o voto do relator Martim eu também acompanho presidente Ricardo eu acompanho Camila eu também Caio acompanho Juliano acompanho o voto do relator presidente e eu também acompanho então ficou a unanimidade de votos item 6 negar provimento ao recurso então encerramos esse momento julgamos só recatulando os processos do interessado calar corretoras de seguros itens 153 154 e etc foram resolução para verificação dos pagamentos realizados e o item 6 ficou negar provimento e retornamos assim a pauta que ficou na sequência da pauta a gente retorna a palavra com o doutor Mário Hermes o processo que vamos agora julgar é um processo que estava previsto para a pauta para ser julgado ontem à tarde no tempo hábil então vamos julgar nesta oportunidade agora o processo é então o processo de número 34 o interessado é destilaria Bahia Formosa e tem um repetitivo associado que é o 35 também evidentemente do mesmo contribuinte eu passo a falar já para o doutor Mário o número 34 questão de ordem senhor presidente não seria 33 33 a gente já julgou 33 é repetitivo não? é repetitivo é verdade foi julgado ontem também esclarecida então a palavra do doutor Mário 34 obrigado presidente vocês vão observar que tem duas minutas na pasta eu estou propondo a resolução mas já também com a segunda minuta onde eu apresento o voto caso vencido nessa propositura da resolução então vamos começar primeiro com a minuta relativa à resolução até me permitam se quiserem abrir a minuta que ela está mais completa que trata do voto mas no voto eu encaminho pela resolução vou fazer a leitura contribuinte então é o item 34 da pauta e repetitivo do 35 contribuinte destilaria Bahia formosa da sociedade anônima tratos de lançamento onde na descrição dos fatos de enquadramento da EGALT folha 25 esclarece a autoridade lançadora que após o regulamento de intimado contribuinte não comprovou as áreas efetivamente utilizadas para plantação com reservas vegetais também não foi comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel nos termos sobretudo na NBR 14 653 o VTN declarado em decorrência da nova aprovação das áreas assim descritos e do VTN foi procedido a alteração da DIAT conforme os valores descritos de apuração do imposto devido o VTN por hectare foi arbitrado considerando informações sobre o preço de terra quanto o imposto de cíptico e o valor total da terra não foi calculado multiplicando esse valor pela área total do imóvel foi interposto em pugnação onde o autuado alegre que a notificação não informa os critérios adotados para encontrar o VTN arbitrado o que dificultaria ou mesmo possibilitaria uma defesa eficaz implicando essencialmente defesa por ausência de clareza e precisão além de baseada em parâmetros irreais muito superiores ao valor de mercado conforme tem demonstrado com o laudo de avaliação que anexa a defesa questiona a forma de apuração da base de cálculo calcada no PICIPT considerando subtrair do seu direito conhecer os critérios utilizados para apuração do VTN imposto que limitado a funcionária da Receita Federal e reitera a alegação de licenciamento de defesa também alega a ocorrência de erro de fato uma vez que deixou de informar as áreas de interesse ecológico e áreas utilizadas na exploração de produtos vegetais suscita violação do princípio da capacidade contributiva após que o valor arbitrado extrapola os limites expectativos e o colômbio da base de cálculo do imposto além de apresentar os cais para efeito de comprovação da utilização da área para plantio de cana de açúcar e juntamente com laudoteca e mapa de levantamento planimétrico comprovaram a efetiva utilização de áreas como produção vegetal e as de interesse ecológico a concordação foi considerada pela autoridade de julgador de piso interpestível de acordo com os demais requisitos de possibilidade tendo sido julgado parcialmente procedente foi considerada devidamente comprovada pelas locais e demais documentos apostados a área de 1.800 hectares constante no laudo de avaliação do imóvel como de utilização com produtos vegetais cultura de cana de açúcar sendo mantidos os demais valores é o autuado interposto recursos voluntários onde acontece a decisão de piso quanto a não consideração das áreas de prevenção permanente de reserva legal e reserva florestal enquanto a exigência doada protocolado junto ao IBAMA para efeito exclusão de tais áreas da base de tributação por entender desnecessário e ilegal assim requer a reforma do acordo no sentido de se considerar a APP as áreas de reserva legal e reserva florestal como fatores de dedução da base de cálculo do imposto bem como considerar o valor da terra no apresentado no laudo PEC e caso não acatada a tal solicitação reitero o pedido de realização de perícia para efeito de determinação do que qualifico como real valor de mercado do imóvel só um segundo eu vou colocar eu vou colocar o carregador aqui nesse outro eu destaco aqui os pequenos pontos da defesa porque eu acho relevante para a propositura da resolução da diligência vejo que no próximo processo aí é outro ponto que eu destaco vejo que no processo de ativo o número ele cita em 10, 4, 6, 7, 7, 6, 20, 8, 5, 3, 2, 1, 0, 7 da mesma área referente ao ITR exercício de 2008 o autuante o órgão do julgador considera na ativa de pegar a ação da parte de cálculo do ITR a reserva legal as APPs e as florestas nativas conforme o acordo é anexo no acordo é anexo do processo substrativo que ele se diz novamente segue os trechos que considera as áreas de reserva legal as APPs e as florestas nativas continuando mais embaixo quanto ao valor da terra nua o acordo manteve o valor da terra nua em 2.100 reais por hectare conforme o conclusão no acordo contudo a defesa já alegava que através do laudo era apostado pode-se observar que o valor corresponde e corresponde ao real valor de mercado ao final o recorrente requer a reforma do acordo para considerar as áreas de reserva legal de reserva profissional bem como o VTI apontado no laudo ou a realização de perícia para determinação do verdadeiro valor subpenal de essencialmente feita não havendo se falarem protelatório à instrução do processo administrativo com a produção de um laudo essencial à fixação da correta básica no ITR passo para a propositura de resolução eu voto é previamente a apreciação do bem recurso é que se registrar que foi procedido ao arbitramento do VTN com base dos valores contados do CIPT verifica que no termo de intimação lavrado e perificação a expressa advertência que a falta de comprovação do VTN declarado exigirá o arbitramento do valor da terra nua com base das informações do CIPT nos termos do artigo 14 da lei 939396 pelo VTN que está do município de localização do imóvel para 1º de janeiro de 2007 no valor de aí a gente escreve pastagem pecuária florestas cultura de lavouras campos e outros entretanto não se encontra claramente demonstrada notificação do lançamento e documentação subsequente se foi ou não utilizado o grau de aptidão agrícola do imóvel bem como verifica que não existe nos alvos a tela de consulta ao CIPT um dos pontos correspondentes do presente lançamento é justamente o VTN utilizado para efeito de arbitramento e cabo do imposto nos termos da legislação de vigência para ser utilizado como parâmetro para o abrigamento o CIPT deve se levar em conta a aptidão agrícola de forma que para nada do médio faça necessário perquirir se foi observada ou não o grau de aptidão agrícola quando do lançamento o antisposo voto para converter o julgado de diligência para a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do aditramento do VTN bem como junto aos autos a tela do CIPT por aptidão agrícola adotada na sequência deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste a cerca do resultado da diligência ok alguma dúvida assim em relação à questão não tem realmente nenhuma tela nos autos não se sabe como foi feito o abitramento então então não localizei também no no seguinte repetitivo dele às vezes até às vezes eu já peguei às vezes logo junto assim pouco antes da decisão da DRJ eles colocam lá não está no tudo está bem tranquilo eu fiz uma boa pesquisa mas se alguém quiser me ajudar eu fico agradecido eu pensei os dois inclusive eu vou olhando aqui enfim é de qualquer maneira é dada a situação aí o de milho quer mais alguns momentos então vou passar a votação Martim esse resultado seria para o 3-4 e para o 3-5 perfeito eu examinei os dois processos e nenhum deles tem que ser aplicado de qualquer maneira mas então Martim como vota eu acompanho o relator Ricardo eu acompanho de Mila é parece que não tem mesmo não eu acompanho Caio acompanho Donan eu acompanho o relator Juliano eu acompanho o relator presidente eu também acompanho então ficou 34-35 que eram de ontem estão sendo realizados o julgamento hoje vai ser baixar o processo de diligência para que seja verificado qual a documentação que deu respaldo ao arbitramento realizado para ver se ele foi de acordo com as aulas legais dado que o contribuinte está questionando o VTM e passamos de imediato a palavra para o Mário próximo da pauta 36 também o processo que estava programado para a tarde de ontem por favor Mário obrigado presidente item 36 da pauta contribuinte Gabriela Tezera Nogueira Beleze aqui está sendo questionado área de apresentação permanente área de reserva legal área de utilização de pastagem e aí ela leva almoço processual de nulidade e algumas decisões administrativas e inconstitucionalidade questiona também o Júlio de Mora da taxa Selic é contribuinte regularmente intimada não comprovou satisfatoriamente por meio de documentar e idônea as APP e de utilização limitada declaradas em sua declaração do ITR relativo ao exercício 98 sendo assim essas áreas foram grosadas no cálculo da área aproveitada se refere a área de passagem declarada o autor lançador informa que com base em documentos apresentados foi constatado com o rebanho do imóvel no exercício 97 era composto de três cabeças de gado a sem quantidade de animais foi corrigida na diate do exercício e um novo valor de áreas utilizadas com passagem foi encontrado só uma preleção aqui nesse caso específico foi feito um laudo foi feito uma vistoria pelo INCRA em período anterior relativo relativo àquele período e ele declara mais essas três que existiam somente três cabeças de gado mas foi feito em momento posterior na verdade em 97 o lançamento é de 98 esse relatório foi feito em 98 mas relativo a 97 ela alega entre outros que esse relatório do INCRA seria um laudo de um laudo oficial então eu vou rebater isso também quando foi em 15 de dezembro de 2008 de 98 desculpa saiu um decreto declarando esse imóvel de utilizado para efeito desapropriação mas não há evidência nenhuma e nem foi alegado que esse imóvel estivesse ocupado o sem terra ou alguma coisa nesse sentido que ela teria perdido a posse daquele imóvel em algum momento e quando foi em março de 2000 do ano seguinte que seria em 99 foi proposta a ação de desapropriação em 15 de dezembro de 98 março de 99 já saiu a sentença expropriando o imóvel mas no ano de 98 o primeiro ato que tem registrado foi em 15 de dezembro quando ela foi comunicada do início do processo de desapropriação e o lançamento é de 98 e não tem nenhuma evidência nem foi alegado por nenhuma das partes que ela teria não estaria de posse do imóvel em 1998 só estava declarado que o imóvel estava meio abandonado vamos lá a impugnação foi considerada desculpa a a a a a não comprovou absolutamente por meio foi interposta impugnação onde a contribuinte alega preliminar de unidade por falta de numeração das folhas do alto e insiste que a área tributável da base de cálculo inter teria sido em reuniamento definido pela autoridade do atuante mediante a desconsideração das áreas de priorização permanente de reserva legal e utilização limitada e pelo redimensionamento das áreas de passagem declarada ao final alega impossibilidade de aplicação de multa isolada e supletivamente acontece a aplicação no percentual de 75% por consideração desproporcional além de possuir natureza confiscatória e também suscita impossibilidade a conta de juros moratórios mediante aplicação da taxa selic a inauguração foi zerada pela autoridade de julgadores de piso depressivo e de acordo com os demais requisitos de adutividade tendo sido julgado procedente do lançamento é autorada interpôs recursos onde alega em sede de preliminar a unidade do autofração por ausência de certeza e liquidez do débito consolidado para se apurar a dívida e transformar em título executivo de transgredor na sequência volta a contestar a exigência doada e a verbação do imóvel para efeito exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal cita jurisprudência dos tribunais regionais do STJ afirma ser suficiente a apresentação de laudotec que demonstre de forma evidente que parte do imóvel consistir em área de reserva legal e área de preservação permanente alega poder ser plenamente comprovado tais áreas por laudotec emitido por engenheiro florestal ao custo habilitado como laudo elaborado pelo INCRA já acostado aos autos para comprovar as áreas declaradas apresenta como anexo do recurso novo laudotec documento folha eu vou marcar essa folha aqui puxei na hora será corrigido não é a folha 111 elaborado por engenheiro florestal com base em análise elaborado por engenheiro florestal com base em análise da fotografia aérea do imóvel na época onde é declarado existir cerca de 2.836 hectares de área de reserva legal e 141 hectares de área de permaneção permanente no que se refere a área de passagem afirma que não se pode ser levada em considerar apenas o número de animais de animais presentes no momento da situação devia ser utilizada a média anual de animais que existiram no imóvel nesse sentido não pode servir de prova para o cargo dessa média o laudo de avaliação do rinco datado de 97 pois as informações dele constituídas refletem as condições de verificar no imóvel no momento da vistoria isto é a quantidade de 3 animais movinos mencionada no laudo reflete tão somente aquele período em que a equipe técnica da autarquia federal esteve vistoriando o imóvel nessa linha os animais que estiveram na fazenda conquista em momento anterior ou posterior à data da vistoria por óbvio não aparecem no laudo contudo não podem ser desconsiderados no cálculo do índice de flotação por zona pois como já disse isso deve considerar a média anual dos animais do imóvel entende que o laudo tecn elaborado pelo engenheiro com base na fotografia aérea do imóvel na época até essa existência de área de passagem plantada de 565 hectares sem contar a área de passagem nativa que somadas totaliza 609 declarados deveria ser mantida porque finalmente utilizada no exercício 2008 reteram a negação de legitimidade do áudio de infração por incorreta por ação do imposto entende que a área tributável teria sido realmente definida dessa forma a líquida correta ser aplicada seria de 0,3% e não 8,6% haja visto o efetivo grau de utilização do imóvel de 100% por uma vez consideradas as áreas indevidamente excluídas na sequência volta a alegar a impulsidade de aplicação de multa isolada outra vez acontece supletivamente a aplicação da multa do percentual de 75% e volta a processar pela impulsividade da provurança do juros moratório mediante de aplicação de aplicação da taxa limita passo para o voto considerações dentro da fase de apuração da apuração do documento e atendimento das solicitações da situação vem o contribuinte anexando cópia do decreto federal de 25 de setembro de 98 que declara de interesse aqui é dezembro não é setembro não me perdoe então é que declara de folha 46 se alguém puder fazer favor de conferir a data do decreto que declara de interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural denominado fazenda conquista situado no município de Marabá estado do Pará e da Ossos Providências também foi apresentada carta de citação a carta sim desculpa a carta de citação folha 114 datada de 15 do 12 de 98 expedida pela diretoria da subseção judiciária de Marabá da Justiça Federal dando conta de ação judicial de desapropriação proposta pelo INCRA em desfavor da autuada relativamente ao imóvel objeto do presente da autofração ação judicial a essa proposta em 14 do 12 de 98 conforme a terça petição de folha 115 e 118 como esclarecer que somente em 18 de 2000 foi averbado junto à matrícula do registro imobiliário da propriedade o mandado translativo de domínio datado de 25 de março de 99 expedido pela subseção judiciária de Marabá da Justiça Federal que autorizou o registro do procedimento expropriatório passando o domínio do imóvel para a União conforme conto do R010 barra 1833 portanto de acordo com as informações e documentação constante dos autos durante o exército de 98 a autuada possuía o pleno domínio do imóvel rural não tendo sido apontada ou mesmo suscitada qualquer evidência de esbulho destimando assim sua indicação como sujeito parceiro da obrigação tributária relativa ao presente lançamento que sequer foi contestado alegações de nulidade suscita nulidade do autos sobre o argumento de falta de liquidez e certezas do déficit consolidado em face do levantamento fiscal supostamente equivocado realizado pela autoridade lançadora sustenta que o procedimento adotado não foi correto por exigir valores indevidos em face da isenção ao ITR e da equivocada totalização de áreas passadas não sendo ser resultado legítimo não havendo como existir certeza e liquidez do título que daí resultar alega que o melhor procedimento seria anulidade do ato no que tange a anulidade como reforçado já declarado no julgamento de piso com a situação sem revestir de todas as formuladas legais previsto pelo artigo 10 do decreto 7235 que trata do processo administrativo tributário também é que sem ressaltar que as decisões estratégicas traduzidas ao recurso não se provisam da natureza dos nossos complementares e não vinculam decisões desse consenho que após somente as partes de acordo com as características e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram passo ao mérito área de reserva legal afirma que a apresentação doada não é condição de ser equadão para a isenção do ITR no seu artigo 10 inciso 2a da lei 9393 de 96 sendo suficiente a apresentação de laudo técnico pelo contribuinte caso a DRF desconfia da veracidade da ação desse o CFL da reserva legal o tema não é estranho antes de conselho sendo passivo entendimento que para gozar da isenção requer obitatoriamente sua revação à margem de matrícula do imóvel em data anterior no fato gerador citação na carta 122 compulsão dos autos significa que não consta a revação na matrícula do imóvel objeto presente de termo relativo à reserva legal logo como restou comprovado nesse texto de revação de vestir da reserva legal não faz justo o contribuinte a contribuinte a dedução da restriva área da base de cálculo do imposto da base de mutação do imposto sendo que no topo seguinte serão evidenciadas as deficiências do laudo apresentado pelo contribuinte a PP foi solicitada a consideração de a PP que é declarada independentemente da revação e matrícula do registro do imóvel e da apresentação do ADA pelos mesmos motivos da pontagem quanto a reserva legal no que se refere ao ADA eu estou trazendo novamente aquelas considerações que já foram apresentadas e eu passo a adotar a posição majoritária da turma no sentido de que pelos pronunciamentos atuais e alteração da lei Q10-522 no final eu concluo nesse texto e que pese a ausência declarar a recuperação da matéria considerando uma certa posição da PGFM no sentido de oportunidade de revisão de decisão e despesas de contentação do recurso abstenho de minha posição pessoal que se apega aos estritos de termos da lei deixe de considerar como necessário o registro de matrícula do imóvel e reação do ADA para a exclusão da área de operação permanente no cargo de imposto devido ser avaliado os demais requisitos para a consideração de uma área com operação permanente deve-se fazer presente pelo menos uma das características apontadas dos diversos incisos além das lindas do artigo 4382 que regulamenta o ITR o resaltar que na instituição administrativa prevalece o entendimento de que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental conforme a redação do apanácio 7 do artigo 10 da lei 9393G é especificamente a dispensa de comprovação da existência no imóvel na data da entrega da declaração e que não dispensa o cumprimento de uma avesso do procedimento administrativo de interação comprovar com documentos aves o cumprimento de exigências legais previstas na legislação ambiental e tributária para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declarado da incidente da ITR durante o procedimento de declaração assim como na fase de concordação ao qual limitou-se a apresentar documentos expedidos pelo INCRE e titulado relatório de levantamento de dados como sinal do fosse alegando poder ser plenamente provadas tais áreas por laudo técnico emitido por engenheiro florestal ou por instituição apelitada como o laudo elaborado pelo INCRE já constado nos autos ocorre que tal documento expedido pelo INCRE relatório de levantamento de dados não pode ser considerado um laudo prestando-se apenas ao fim para o qual foi elaborado ou seja o cadastramento de ofício do imóvel naquele órgão mesmo que eventualmente considerado tal documento não consta no referido relatório informação quanto à existência de eventuais áreas de reserva legal ou de preservação permanente ao contrário é atestada a inexistência de tais áreas conforme se verifica na folha de 214 onde constam as seguintes notações aí o reproduz da área de reserva legal ele está em branco para comprovação das áreas de reserva legal preservação permanente aquelas utilizadas para pastagem deveria interessar apresentar um laudo de caracterização florestal com elementos mais consistentes com detalhamento das características da área especificando e apontando especialmente e demonstrando com suporte probatório o grau de vegetação de pote florestal da vegetação nativa na área entre outros afirmativas sem suporte não são elementos suficientes para testar o pote delegado o laudo limitado somente na falta de recurso voluntário para efeito de comprovação de tais áreas não detalham o necessário não detalham o necessário não trazendo qualquer documentação de suporte que demore suas conclusões então foi contado qualquer outro elemento que especifica as características de tais áreas que justifique seu enquadramento como área de prevenção permanente limitando só a lacônica informação nos seguintes termos aí o reposito aí que ele só informa fazenda Ombrofla sobre Montana 2 mil hectares seria a reserva legal APP 141 hectares e ele coloca inalterada 109 alterada 31 e passagem plantada 576 e lembrando que esse aula foi feito com base em fotografia de satélites da época o estado de salão somente foi anexado aos autos juntamente com o recurso de forma que não foi apreciado ou sequer era do conhecimento tanto da fiscalização quanto do autor de advogado de depismo devendo ser considerado precluso pois que não apresentaram no momento oportuno ou seja o da autorização conforme determina no parágrafo 4 do artigo 16 do decreto de setembro 235 mesmo que considerado como informação complementar o documento relatório de dados elaborados pelo INGRE tal lado não seria apto a comprovar o documento afirmado uma vez que não demonstrou documentos de suporte para as alegadas áreas sendo de relevo de reproduzir a descrição do seu objetivo e metodologia objetivo determinação da situação de cobertura florestal na fazenda de conquista no ano de 98 utilizando imagem de satélite e realização gráfica da área já referenciada e plotada em imagem de satélite e a metodologia através de utilização de documentos das escrituras públicas registro de imóveis da propriedade e plantas topográficas com coordenadas geográficas propõe-se a identificação da área em imagem de satélite referente ao ano de 98 e com esse instrumento estabelecer os parâmetros para a comparação da situação florestal em épocas passadas conforme demonstrado no áudio relacionado tardiamente não é apto comprovar as áreas feitas para fim de isenção uma vez elaborado com base de documentos de escritura pública no regime de imóveis e fósforo estratégico não demonstrando documentos de suporte para as áreas declaradas não sendo comprovadas suas conclusões traz afirmação sem qualquer detalhamento havendo necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dispositivos legais em que se enquadram tendo em vista que para indicado o inciso 2 do decreto também é exigida as declarações por ato do Poder Público consoante previsão contida e que não se confunde com o áudio pelo notílio da ciência posso concluir que não foram apresentados pelo recorrente da emenda de convencimento que justifica o acatamento da APP declarado no laudo devendo ser mantida a glória relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência área de julgação de pastagens no que refere a área de julgação de pastagens afirma o recorrente que não há como prosperar o cálculo efetuado pelo autor lançador uma vez a quantidade verificada no momento da escalação devendo ser vista a decisão que manteve a área de passagem em 12 hectares para substituir pelo total declarado de 609 uma vez que tal área foi estivamente utilizada como passagem para tanto articulo o seguinte argumento o índice de notação para o zona de pesquisa efese a quantidade média de rebanho dividida pela área necessária para sua alimentação em determinada região do país sustentando que a contribuinte possuia três animais movidos no imóvel fazendo conquista e aplicando o índice de 0,25 cabeças por hectare o alto fração atacado calculou a área de passagem de 12 hectares ocorre que o índice de notação não pode ser determinado a partir do número de animais presentes no momento da situação a quantidade de cabeça rebanho a ser considerada é a que a resolução da média anual de animais presentes no imóvel essa média anual por sua vez resulta do somatório da quantidade de cabeças a cada mês dividido por 12 o passo para o próximo parágrafo logo se no momento da situação existia apenas três animais mas ao longo do ano ali existiram outros 100 que por algum motivo não mais estavam naquela área a quantidade de cabeças seria de 8,58 nosso então que não pode ser levado apenas o número de animais presente no momento da situação devendo ser utilizada a média anual de animais que existiram no imóvel nesse sentido não pode ser de prova para o cargo dessa média o laudo de avaliação do inca datado de 97 pois ele informa de maneira contida refere-se a condição de verificada na fazenda conquista no momento da vistoria isto é cuidado de três animais bovinos mencionados no laudo refere-se tão somente aquele período em que a equipe de autarquia esteve vistoriando o imóvel os animais que estiver na fazenda em momento anterior ou posterior a da vistoria por óbvio não aparecem no laudo assim a área de 609 hectares declarada pela contribuinte como área aproveitável foi efetivamente utilizada como pastagem o laudo técnico do engenheiro florestal Paulo Roberto após análise minuciosa da fotografia aérea do imóvel na época conclui que existia na época a área de pastagem plantada de 565 hectares somando essa área de passagem plantada com a passagem nativa é obtido o resultado de 609 tal como declarado pela contribuinte com relação ao laudo apresentado pelo engenheiro repito o fato de que somente foi anexado aos autos juntamente com o recurso e quanto a sua ineptidão repito o fato de que somente foi anexado aos autos juntamente com o recurso e quanto a sua ineptidão para comprovar o quanto afirmado pelos motivos apontados do tópico anterior uma vez que no que se concede a supostas áreas de passagem limita a declarar 4.3 passagens plantadas sem qualquer outro detalhamento já no relatório de lançamento de dados elaborado pelo INCRA e não se trata de um laudo apesar de constar a informação no item 6 de 586 hectares de passagens plantadas também consta no item 5.7 a informação do efetivo pecuário médio do período constando apenas 3 animais de categoria equinos azim, ninos e iguários ou seja nenhum animal destinado a pecuária propriamente dito alega recorrente que não pode ser levado em consideração apenas o número de animais presentes no momento da eficação deveria ser utilizada a média anual de animais que existiram no imóvel não servindo de prova para o cargo dessa média o documento expedido pelo INCRA pois a informação dele pode refletir as condições aplicadas na fazenda no momento da gestoria por outro lado os animais que estiveram na fazenda conquistam no momento anterior ou posterior por óbvio não aparecem no lado contudo não pode ser desconsiderados no cargo de lotação cruzora pois como já se disse deve se considerar a média anual assim foi decidido no julgamento de piso eu estou reproduzindo aqui e comento lá na frente de fato conforme afirmado pela recorrente para efeito determinação da área passível de exclusão da base da subidação de terra não pode ser levado a deputado somente o número de animais presentes no momento da situação isso ficou sobrejamente demonstrado nos excertos a ser reproduzido do julgamento de piso inclusive com reprodução de partes dos dispositivos normativos que tratam a questão e conduzem a mesma conclusão ocorre que ao apresentar sua defesa deveria recorrente respaldar seus argumentos com a respectiva documentação concluatória quanto a efetiva existência de rebanho de animais no período considerado tais como ficha de regiões de vacinação movimentação de gado ficha de serviço de reedicação de sarnes e peolheiros dos ovinos conhecido pelos escritórios vinculados da Secretaria de Agricultura notas de cargas de produtor rural ou de aquisição de vacinos declaração de certidão firmada por órgão vinculada à respectiva Secretaria de Agricultura anexo da Atividade Rural da Declação de Imposto de Renda laudo de acompanhamento do projeto fornecido por instituições oficiais declaração normal de produtor rural dentre outros não passa que o imóvel possua áreas destinadas a passagem mas também é necessário que haja gado em quantidade suficiente nos termos acima expostos ou nos êxitos do qual não se descompilam limitantes a afirmar a existência da área de dedicação de passagem assim permanece presente os mesmos motivos que levaram a exploração ou se incômodo da jogadora a desconsiderar os supostos áreas de passagem devendo ser mantida a glória de tais áreas apuração de glória e alíquota do ITR é legado que o cálculo do ITR devido não teria sido realizado corretamente já que o auditor responsável considerou equivocadamente a área aproveitada como sendo autotrairado imóvel não tentando para o fato de existir controvérsias posições relativas às áreas de pregação permanente e reserva legal se como equivocada mensuração da área de passagem controvérsias não controvérsias ora foi sobretudo demonstrado nos tópicos anteriores os motivos pelos quais não foram consideradas as áreas de renda legal e pregação permanente constitucional do ITR e porque somente foram consideradas 12 hectares ativos de área de alimentação de pastária o que levou ao recálculo do imposto e lançamento da diferença devida a diferença é essa curada em função da correta aplicação do grau de utilização do imóvel de acordo com a alíquota contada na tabela no cabelo de qualquer reparo e tal por ação multa de ofício do percentual 75% ele está alegando que tem natureza confiscatória eu estou citando aqui que é atribuir a natureza moratória a multa aplicada no presente lançamento conforme o denunciado no campo relativo ao encordamento legal a multa aplicada no percentual 75% tem com base o artigo 44 da lei 9.430 que possui a seguinte redação traz-se verdade multa aplicada de ofício decorrente de pagamento a menor do tributo devido a incorreta apuração do ITR por parte do declarante multa é essa que não se confunde com a multa de mora que tem por imposto de aplicação o pagamento e atraso de imposto já declarado situação distinta da apontada no plenamento onde a multa de 75% aplicada decorrente da aplicação da diferente imposto lançado de ofício pela autoridade fiscal por outro lado aqui eu estou citando a súmula CAF número 2 que não compete ao CAF avaliar consulado de normas depois ele também questiona incidência de juros a taxa Selic novamente eu cito que os procedimentos foram observados citando a decisão do STJ que foi observado a lei aplicável pela autoridade julgadora cito a súmula CAF número 4 também votou disposto voto para considerar conhecido o recurso no mérito negar reprovimento é o voto senhor presidente ok esclarecimentos Juliano você quer esclarecimentos por favor Juliano é Mario o decreto está certo o número só porque você perguntou é o 25 mesmo está na página 46 ele não ele não alega que não tinha fruição do imóvel naquele período do decreto é uma primeira dúvida e a segunda dúvida já vou já vou colocar em razão do tempo também você não está aceitando o laudo porque ele não ele não prova ou você não está aceitando o laudo porque ele foi incluído junto com o recurso que pela emenda foi porque ele foi incluído junto com o recurso mas depois não ficou muito claro para mim é mais um esclarecimento deixa eu ver emenda só um minutinho onde é que você fala que os documentos devem ser apresentados com a impugnação tem um tópico no seu emenda sim sim perfeito é na verdade eu a emenda aqui não está específica para o caso é o enem o gerente com base em laudo vai só apresentar pela atuada por isso que não comprova aceitar a reserva legal se compre pela ausência de avervação à margem aqui eu estou falando mais da avervação à área permanente deve ser comprovada pelo menos uma das cartas que regulamenta a atividade então você vê que na emenda no APP ele não está tratando o laudo especificamente estou dizendo que ele não comprovou então a questão primeiro a questão do decreto realmente em momento algum é citado alegado pela contribuinte a expropriação ou a falta de simplesmente anexa esses decretos e essa documentação sem fazer remensão a elas propriamente e não anega que não tinha posse do imóvel nesse período agora a questão do laudo eu estou dizendo que ele foi extemporâneo mas não seria o caso de não conhecimento porque a questão do VTN e dessas áreas já estavam sendo questionadas lá e mesmo que fosse apresentado o laudo foi feito a distância com base em fote satélite e tudo não traria eu juntei todos esses argumentos aí a questão mais da área reserva legal é a falta da matrícula principalmente o laudo então você está aceitando a análise do laudo mas você está falando que ele não se presta para as conclusões eu estou dizendo que não deveria que não foi analisado pela fiscalização e na DRJ mas mesmo que assim o fosse ele não teria não teria não atenderia eu só estou evitando o maior desquestionamento depois porque eu reforcei o fato de que mesmo que aceito fosse não teria não se justificaria para evitar desquestionamento depois que é verdade material por exemplo ok alguma conhecida Juliano alguma sugestão Juliano que você acha que poderia não eu aí eu faço as palavras da Ludmilla ontem que apontou que talvez um tópico sobre o recebimento de novos documentos ou não deixaria mais claro mas aí é uma sugestão tá acompanhando aí outros votos da nossa turma ok eu acho que eu coloquei mas depois eu vou vou fazer o análise para ver se caberia um reforçado mas lá no item da APP eu coloquei bastante que era extemporâneo né na hora que eu falo da passagem eu falo mesmo que o alto é apresentado extemporaneamente eu acho que foi bem reforçado mas eu dou analisado aqui em vez isso seria interessante ok se não tem mais nenhuma dúvida vamos passar a votação então gente estamos adiantados aí atrasados na verdade Martim como vota eu acompanho o relator Ricardo acompanho o relator mesmo fazendo uma análise do documento que foi juntado só em sete recursal que está a partir das folhas 655 eu concordo com o conselheiro Mário porque realmente é um alto precário não se presta a comprovar as áreas a evolução dos animais que estavam tem só as mesmas três cabeças de gato que já estava citado no relatório então eu sempre estava o alto eu também acompanho o relator Leonardo a Caio acompanho acompanho o relator Leonardo acompanho o relator presidente acompanho o relator presidente também acompanho então ficou para o item em questão que é o item 36 da pauta interessada a Gabriela negar provimento ao recurso por unanimidade esse é um processo de ontem que foi julgado final da tarde onde está sendo concluído quer dizer foi realizado o julgamento agora agradeço ao doutor Mário pela participação na sua relatoria que agora vamos iniciar a pauta da manhã eu vou sugerir fazer o intervalo agora que são 10h20 retorna 10h30 e já começa já com o Juliano tá e o Juliano já toma ele já colacionou e o Ricardo também colacionar os processos dele na pauta uma vez evidentemente ok 10 minutinhos aí gente 10 minutos pode pausar a gravação por favor assistente Anaína gravação interrompida presidente bem